Olá galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o parlamento europeu votou para impor novas medidas regulatórias que basicamente proíbem transações anônimas com criptomoedas. A votação havia sido noticiada primeiro pela Coindesk e logo após foi confirmada ao Decrypt por Valéria Kusudu, consultora do Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários. Os Comitês Econômicos e de Liberdade Civis, Justiça e Assuntos Nacionais ou LIB votaram para aprovar uma proposta que exige que fornecedores de serviços com criptomoedas como corretoras coletem informações pessoalmente identificáveis de pessoas que negociarem mais de 1.000 euros usando as chamadas carteiras não custodiais de criptomoedas. Apesar da votação acirrada em diversas emendas, o rascunho final foi aprovado pela maioria. Para que a legislação seja oficialmente adotada, precisa passar por reuniões tripartidárias entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia e o Conselho Europeu. No entanto, espera-se que esse processo não inviabilize a legislação. Carteiras não custodiais ou autocustodiais não dependem de terceiros. Exemplos incluem Metamask, Wallet Connect e carteiras de hardware como Ledger e Trezor. A votação vem após discussões entre legisladores e a indústria cripto sobre a possibilidade de tais carteiras estarem sujeitas a requisitos de conheça o seu cliente, exigindo que as empresas fornecessem informações pessoais sobre usuários de carteira. Geralmente, a indústria é contra essa medida, pois os usuários de carteiras não custodiais não são necessariamente clientes. Brian Armstrong, CEO da corretora cripto-americana Coinbase, tuitou que a proposta é anti-inovação, anti-privacidade e anti-aplicação da lei, argumentando que considera criptomoedas como um padrão diferente de moedas fiduciárias. Armstrong tuitou, Isso significa que antes de você poder enviar ou receber cripto de uma carteira autocustodial, a Coinbase será obrigada a coletar, armazenar e verificar informações sobre a outra parte que não é nossa cliente, antes de a transferência ser aprovada. Além disso, toda vez que você receber mil euros ou mais em cripto de uma carteira autocustodial, a Coinbase será obrigada a te denunciar às autoridades. Isso se aplica mesmo se não houver indícios de atividade suspeita. Paul Teng, membro do Parlamento Europeu que lidera o Comitê de Assuntos Fiscais, respondeu que tais preocupações eram exageradas. Na votação de hoje, não iremos banir nada, tuitou. Em vez disso, vamos obrigar a verificação para evitar crime e corrupção por meio de carteiras não custodiais. E meus amigos, imagine aí se a União Europeia exigisse que o banco te denunciasse toda vez que você pagasse o seu aluguel, apenas porque a sua transação foi superior a mil euros. Esse é justamente o objetivo das criptomoedas, não ser identificado nas ações. Elas representam a descentralização e vale lembrar que as carteiras não custodiais já são por natureza anônima. As pessoas que trabalham com criptomoedas querem justamente um distanciamento do Estado de todo esse sistema. Essa ação do Parlamento Europeu não representa de forma nenhuma a maioria que trabalha com criptomoedas. Não há mais como parar o Bitcoin e as criptomoedas, e essa é só uma ação que representa um dos últimos suspiros do Estado de ter o controle sobre a população. Mas eu conto ou vocês contam?